Eu falei que tinha uma pessoa que, a Kátia vem falar, tem uma pessoa que quer falar com você, que quer contar, e eu acho que quer agradecer isso, Jéssica. A Jéssica hoje, ela faz jornalismo e trabalha na assessoria de imprensa da Ozan, mas você tem uma história bonita lá, né? Com certeza. Comecei lá como menor aprendiz, né? Aos pouquinhos fui crescendo, aos pouquinhos fui mostrando meu trabalho, dedicação, e sem dúvida, é uma empresa que me mostrou, que me deixou crescer, que me deixou mostrar o meu trabalho, sabe? Eles me ouviram, eles me acolheram. Então, sem dúvidas, eu comecei lá pequena, jovem, com 17 anos, aí depois fui registrada pela empresa como auxiliar de departamento pessoal e conversando muito com a doutora Kátia, mostrando muito os meus trabalhos na faculdade, que eu já estou no terceiro ano de jornalismo, eu mostrando o tempo inteiro pela doutora aqui e tal, vamos, que dá, olha, eu tenho muita vontade de fazer, eu quero poder exercer, ela me deu essa oportunidade, e agora no comecinho de outubro eu já comecei a trabalhar lá. E está sendo uma experiência maravilhosa, cada dia a mais eu vou me apaixonando não só pela profissão, mas pela empresa, pela história que a empresa tem, pelo carinho com os funcionários, com os associados da USAM, então é uma dedicação que vem desde os pais do seu Manolo até hoje, que eu sei que vai continuar com os netos dele e isso não vai morrer, porque é de família, entendeu? É um amor muito grande. Muito legal isso, né? Muito legal dar esse depoimento e você querer falar isso, né? Porque hoje a gente vê tantos funcionários aí de outras empresas se queixando, então é legal uma pessoa falar, não, eu quero falar dessa empresa. E olha que trabalhar com a Cátia, a Cátia é exigente, né? A Cátia, aliás, a USAM, a gente vai conversar com a Cátia, a USAM tem essa força muito para o Manolo, mas a Cátia é sempre ali do lado dele. Com certeza, a doutora Cátia, ela me auxilia muito, assim, ela, tudo que eu, tem alguma dúvida, alguma coisa, eu ligo para ela, pode ser na casa dela, ela me atende. Hoje, assim, às vezes tem seus altos e baixos, como todo mundo tem, mas eu acho que é uma pessoa maravilhosa de trabalhar, está me ensinando muito e está me acolhendo também, me auxiliando. E trabalhar com a Cátia é uma delícia, né? Porque a Cátia é uma pessoa que tem uma visão diferente das outras pessoas, ela tem, ela é muito, quando eu falo que ela é difícil, porque ela é muito detalhista, né? Ela vê nos mínimos detalhes, a gente passa pela USAM, ela passa em cada planta, ela vê os detalhes, mas isso é muito bom, porque a gente aprende muito com a Cátia, né? E com o jeito dela ser, é muito bom trabalhar com a Cátia, é muito gostoso conviver com a Cátia, né? Parabéns aí pelo seu trabalho, que você continue imenso, que a gente volte aqui daqui uns anos conversar com você e você já esteja em outro patamar na empresa. Com certeza, Tomara, obrigada. A Cátia é uma das pessoas que tem um dia que tem um dia que tem um dia que tem um dia que tem um dia. Música Agora a gente vai conversar com a nova geração da Ozan. Esse rapaz, ele está à frente de tudo. É diretor do que lá, Felipe? Diretor de marketing. Mentira, você mesmo? Eu falei, eu vou pegar ele, ele me responde na lata. Isso promoveu ele, Jonaína? Eu, né? Eu não. Quem promove é o seu Manolo. Porque assim, o Felipe está aprendendo, né? Começou a fazer faculdade de marketing. Agora eu acho que ele vai cuidar dos logos da Ozan. Também, também. Não é verdade? Que ele deseja bem. Mas hoje é um orgulho, né? Ver o pai lá sendo homenageado, reconhecimento pelo trabalho, né? Com certeza. Foi uma ótima apresentação lá. Vai me matar. E os dois? Olha a cara dela. Quem está louco, eu vou falar, é a Nina. Agora, a Jana. O Felipe ainda está indo, está de treino, mas a Jana, já há um tempão, você pegou aquilo lá. É lógico que agora você está cuidando dos novos produtinhos da Ozan, que são a Nina e o Rico. Mas você já, você tem uma mãozinha bem forte ali na Ozan, né, Jana? Estou. Ultimamente não tenho ido, mas eu cuido da parte do plano, da parte da assistência familiar, do produto. Agora, ver o pai, esse reconhecimento, sabendo que, né, a gente olhando lá para trás, sabendo que começou pelos seus avós e essa empresa só crescendo, é muito orgulho, né? Não, é um orgulho de estar sendo homenageado. Ele está de parabéns por todo o trabalho que ele fez. A gente só está aqui para garantir a continuação do produto, do trabalho dele. Tiago e Fábio Garibe. O Fábio Garibe é agregado. Tiago é marido da Jana, Felipe, irmão, filhos de Manolo e Kátia e os netinhos estão aqui. E o Tiago, ele tem um trabalho forte, né? Você veio até com outro olhar, um olhar mais jovem e a gente vê essa importância sua, né? E a valorização dos sogros com o seu trabalho, né, Tiago? Vou lá para cá. Com certeza, né? O dia que eu fui trabalhar na Ozan, era um namoro antigo, né? Eu já conheci a Janaína há muito tempo, tudo por ser uma empresa familiar. Tinha o receio de ir, né, porque poderia acontecer alguma coisa e a vida profissional está em jogo. Mas depois que eu entrei lá, a gente começou a seguir o novo passo, que não era a minha origem, né? Minha origem é de área técnica e agora administrativa. Então, é muito bacana esse reconhecimento aí para o nosso chefe, né? Dentro da Ozan, ele é meu chefe. No domingão, no almoço, ele é meu sogro. Eu acho muito importante esse reconhecimento, porque são anos aqui contribuindo para a cidade, para o município. E eu estou ali nos bastidores, dando todo o apoio para ele que ele precisar, para a gente dar continuidade, que nem a Janaína falou, continuidade aí que tem os netinhos aí. Quando o Tiago entrou, o Manolo pode sair para pescar mais vezes, não é verdade? Pode, eu acho que isso é importante, né? A Janaína, olha lá os dois aí, será que eles vão continuar? E estão correndo aqui, né? Não, eu estou falando que quando o Tiago entrou, o seu pai pode sair para pescar mais vezes, né? Agora já fica mais relax mesmo, porque eu acho que isso é continuidade, assim. E é uma união que deu certo também de vocês dois, né? Ah, sim, acho que agora ele tem que descansar, já trabalhou bastante, mas sempre estando em frente de tudo. Não tem jeito, né? Ele está lá todos os dias, não tem jeito. Agora, novos produtos também vieram com a Ozan. A Ozan segue um deles, né? E o Fábio Garib está à frente, que assiste o programa, já viu o Fábio algumas vezes no programa. E é muito legal, né, Fábio, você participar de uma empresa dessa, que ela tem um crescente, e você olha para frente, eu conversei agora com a Altitude, junto com o Manolo, eles estão com outros projetos, então você vê o além, né? É verdade, Renata, são muitos anos já, junto com o Grupo Ozan, e a gente vem aí, ao longo desses anos, desenvolvendo vários produtos, né? Como você falou, é uma nova geração, junto com o Felipe, a Janaína, para a gente é bastante gratificante fazer parte dessa história, né? O Thiago também, que vem somar aí nos últimos anos. Então, realmente, agora com esse novo gás, essa nova geração, com certeza novos produtos vão ser desenvolvidos, novos benefícios vão ser criados para nós cada vez mais satisfazermos nossos associados. E agora? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.